Realizamos aí uma abordagem, um suspeito aí de ter seguido um jovem rapaz que se sentiu aí ameaçado, entrou em contato com a polícia militar através do 190 e as viaturas rapidamente fez o cerco aqui, conseguimos abordar o suspeito através das características que foi repassado. Trata-se de um cidadão aí, oriundo de Curitiba aí, porém sem passagens criminais. Então mesmo foi orientado aí, é liberado no local e a vítima também foi orientada, a princípio não houve nenhuma tentativa de abordagem ou de roubo à vítima, mas a polícia militar está agindo, está atuante aí na área central para coibir qualquer tentativa aí de roubo aos cidadãos. Em qualquer dúvida, usar o telefone? Sempre, fazer a rápida ligação ao 190, passar o máximo de informações com bastante calma, as características aí das pessoas para que a polícia possa agir rápido e facilitar a abordagem, como nesse caso aqui. Jamais querer reagir a qualquer tipo de abordagem, qualquer tipo de situação de assalto, ações criminais, jamais reagir.